A que me dera ter a namorada A que me dera ter a namorada Que seja toda feita de carinho Que viva bem feliz no meu cantinho Que saiba aproveitar toda alegria E faça da tristeza o que faria Que seja na retida e nada mais Feitinha pro Vinicius de Moraes Enfim que venha logo e ao chegar Vá logo me deixando descansar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri